Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Esse é DJ Niquini, caralho, 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 caralho só lança Ai como é bom, não consigo largar essa vida Ai como é bom, não consigo largar essa vida Eu sou do solteiro mesmo e hoje tem 12 do Cinga Eu sou do solteiro mesmo e hoje tem 12, 12, 12 do Cinga Ai como é bom, não consigo largar essa vida Ai como é bom, não consigo largar essa vida Eu sou do solteiro mesmo e hoje tem 12 do Cinga Eu sou do solteiro mesmo e hoje tem 12 do Cinga Ai meu Deus que o pau e morre Ele, ele, ele é novinho e já tem 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 E se é DJ Niquini, caralho, 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 caralho só lança Ai como é bom, não consigo largar essa vida Ai como é bom, não consigo largar essa vida Eu sou do solteiro mesmo e hoje tem 12 do Cinga Ai como é bom, não consigo largar essa vida Ai como é bom, não consigo largar essa vida Eu sou do solteiro mesmo e hoje tem 12 do Cinga Eu sou do solteiro mesmo e hoje tem 12 do Cinga Ai meu Deus que o pau e morre Ele, 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 ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem E se é DJ Niquini, caralho, 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 caralho só lança Essa é a tropa dos fluxo